E aí galerinha, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Washington Lisboa e mais informações temos aqui embaixo na descrição do vídeo. Olha só, Larissa Manoela muda o visual novamente e internautas alertam Larissa que resolveu inovar no seu visual novamente, a atriz que já havia radicalizado as madeixas junto com seu namorado João Guilherme para se despedir de um grande estilo da novela, cúmplices de um resgate que voltou a clarear seus fios. Lari agora usou suas redes sociais para notificar os fãs da transformação, começando a semana já com mudanças, o que será que vai rolar agora? Vem surpresa por aí. Amo muito essa equipe, escreveu ela em momentos de repaginada. Os seguidores da atriz Smirim tiveram que esperar horas para ver a diferença. O resultado final foi esse, muito amor pelo trabalho, totalmente satisfeita novamente, disse ela ao publicar um clique em que aparece com madeixas loiras. E agora, com corpo escultural, alguns fãs parecem ter aprovado o novo look de Larissa. Entretanto, muitos foram às críticas nos comentários. Seu cabelo vai cair, Lari. Alertou uma internauta. Maravilhosa, mas o que você pintou o cabelo de loiro de novo? Seu cabelo natural é lindo. Questionou outra. Eu achava mais bonito com o cabelo castanho ou preto. Opinou mais uma. Dependendo do que você usou no cabelo, ele vai cair. Disparou outra seguidorazinha. A Lari vai ficar sem cabelo. Daqui a pouco dá pra ver que o cabelo dela tá seco. Comentou um outro seguidor muito preocupado. Que de fato, essa mocinha vem causando muito na web. Muitos já viram várias mudanças dessa grande atriz. Que agora resolveu radicalizar de vez. Solteirona. Galerinha, se você curtiu, deixa o seu like. E também, agora pra você que não sabia. Larissa Manoela, dona de uma mansão, aparece festejando em um churrasco nos Estados Unidos. Olha aí, galerinha. Como já é informado, a atriz Larissa Manoela, responsável pelo best-seller do diário de Larissa Manoela, conseguiu comprar um imóvel avaliado em 750 mil dólares nos Estados Unidos. Agora, a artista Infanto Juvenil do SBT postou um vídeo em sua conta do Instagram, festejando em um churrasco. Na legenda dizia assim, churras em Orlando mesmo. Escreveu ela enquanto cantava no vídeo. Sem especificar, se já foi na nova residência, a casa possui nove quartos. E está localizada em Orlando, na Flórida. Vale lembrar que suas mudanças físicas estão impressionando a todos nas redes sociais, que estão compartilhando fotos comparativas de quando ela estava atuando na novela Carrossel, em 2012. E aí, galerinha. Você curtiu essa informação? Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Meu nome é Washington Esboa e mais informações temos aqui embaixo, juntamente com nossas redes sociais. Se inscrevam nelas. Um grande beijo e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. E aí E aí E aí